Eeeeeeeeeee Aê Que qualidade Uma grande e uma pequena Opa Mais um O senhor Damião agora vai tirar aqui um bandeirado aqui para a gente fazer o assado para tomarmos o café. Olha aí rapaz, é uns quatro quilos de peixe para nós cinco rapaz. Oh bonitão! Olha esse bandeiradão que eu morrer aí. Bonito uma bandeirada quando vem vivo aqui, é bonito. Mais outro, mais outro. A curva vem aqui. Acabou de subir. Olha aqui. Aqui hein? Aham Sim, de qualidade A padeirada é bonita É bonita Olha aí É a mulher filha Olha aí ó Deixa ver se é ela Olha aí Olha aí Viu? É Olha aí Jacinto, isso aqui é pescaria aqui no Paranhã Meu sobrinho aqui ó Lá no burrito Então para aí que tem a pescada aqui ó Está vendo aí? Uma grande e uma pequena Olha aí Mais um Ele tinha subindo a pausa, o Damião estava mostrando aqui Uma Uma curvida grande e outra pequenininha Para fazer a comparação Pessoal não se esqueça de se inscrever no nosso canal Se inscrevam lá no canal Ative o suzinho Dê um joinha lá Para nós lá Faça seus comentários O que vocês acham aí da pausa Subindo mais um bandeiradão aqui Olha aí Olha aí Olha aí Mais um bandeirado bonito Olha aí o que vocês acham aí da pescaria de bandeirado, uritinga Pescaria de peixe pequeno Mais um bandeirado subindo aqui Olha aí É Pescaria assim E aqui nós pescamos curijuba E também pescamos esses peixes pequenos Mais um Mais um cangatãzinho subindo Mais outro aqui Rapaz esse aqui é bom Olha aí Esse aqui é bom Vem tudo pertinho do outro aqui Cadê? Vem mais Vem mais pra gente filmar Vem tudo pertinho aí pra vocês aí Mais outro aqui ó Pronto Assim aí que é legal Vem tudo pertinho do outro Nós já estamos perto aqui uma bolachinha de água de sal Aqui no congresso Aí É Ô rapaz É É Tem um aqui grandão rapaz Um buritinga É É É É É É É É É Mais um aí Todo enrolado rapaz Vai subir Portagem aqui ali Vem aqui pra dentro da nossa caixa Fica Fica Uma Uma Vamos subir aqui, mais outro Agatá Agora eu vou filmar aqui na mão Mais um, mais um aqui subindo, isso, assim que é bom Vamos lá Mais um gangata subindo Tá embarcado, pode pegar um outro galho de árvore aqui Tiramos um Tá, vamos nós Vamos embarcar mais um Mais um bandeirado Mas o peixe hoje tá muito devagar, rapaz Olha aí, rapaz, de vez em quando saem umas sacolas aqui Que pegam aqui, sacola plástica que acaba engatando nos anzóis Quer dizer que muita gente tá jogando muito lixo no mar Isso não é bom, vai um alerta aí pro pessoal aí Evitem jogar É, plástico Garrafa peste Certo mar Muito, rapaz E a gente tá muito ruim Parcamos mais um Olha aí, rapaziada Como o mar aí tá agitado, rapaz Meio de outubro 13 de outubro O mar Muito agitado 2023 Avisando o pessoal aí Lembrando Pessoal que não se esqueçam de se inscrever no nosso canal Dá aquele joinha pra nós Fazer os comentários Dizer o que você acha aí da pescaria de Uritinga Bandeirado Cangatã Cambel É isso aí Estamos indo aqui, rapaziada É, dá essa força Dessa força pra nós lá no canal Aqui no canal A gente vê enquanto Quando você também Dê uma visualizada lá Fizer seus comentários Coloque lá o seu A sua cidade O seu estado Pra que a gente mande um Um alô pra você E é isso aí Olha como é a dinâmica aqui Aquela caixa ali Tá ficando ali os Duritinga E os outros peixes E aqui O seu caminhão Tá transferindo Pra essa caixa aqui Os bandeirados Desculpinho Mais um bandeirado Olha aí E o carrinho tá ali Na função dele ali O carrinho é incansável Carrinho, olha aí Acabou com aí Com cinquenta e Cinquenta e oito anos Carrinho Olha aí O caboclo vai com cinquenta e oito anos Aí rapaz Nativo Aí ó Isso aí é o pescador Pescador Rapaz Mas também o tanto que ele come Era Não era pra menos Não Olha aí Realmente o cara manda muita força Aqui na Cota do espinhel E realmente tem que comer bastante Pra Pra suportar essa pressão aqui Olha aí Uns Um Um Ah Vai ver mais um, vai ver mais um Ah, vem um boiando aqui lá em cima d'água, rapaziada Acabamos de embarcar mais um, mais um Ritiguinha O pessoal aqui não desanima não, o que tem a peixe aqui não tem Mas a tripulação do barco aqui é animada Olha aí, rapaz, quem apareceu, rapaz O pacamão, rapaz, o pacamão apareceu Rapaz É, já fazia um bom tempo que a gente não pegava um pacamão, rapaz Mas ele deu as caras aqui agora Acabou de subir aqui um pacamão Pequenininho, quer dizer, pequeno o peixe Mas a boca, profissionalmente, a boca dele é uma medonha Olha aí, rapaz A boca dele dá quase pra engolir uma pessoa de nosso tamanho aqui Olha aí, olha, olha aí Vamos lá, nós vamos aqui Vamos lá Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O alberino está tirando ele aqui do anzal Pronto para embargar, já está na caixa dele lá Vai mandar um alô aqui para o nosso amigo Camilo de Boa Vista Boa Vista Roraima Um abraço aí Camilo Continua rapaz assistindo aí os nossos vídeos Compartilhando aí Deixando seus comentários E muito obrigado aí por nos acompanhar Um abraço aí para ti aí Rapaz, acabamos pegando aqui um galho de uma árvore aqui rapaz Se visgou aqui no espinhel rapaz Olha aí o tamanho O troco aqui de um mangueiro Rapaz Tudo isso pega aqui Tudo isso pega no espinhel Não, tá aqui, tô segurando Fica tranquilo Ó, é, 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 é É, é, é É, é, é rapaz o que que ocorre agora são 8 e 31 o seu Damião agora vai tirar aqui um bandeirado aqui pra gente fazer o assado pra tomarmos o café olha aí ele já tá escolhendo aqui pra pegar só os só os que tão gordos essa aí tá gorda? olha aí achou um gordo vamos ver como é que ele faz aqui o bicho aqui ele olha o sangue tá escorrendo ali da do rabo do peixe tá gordura dele aí tá gorda né? acertou um gordo aliás dificilmente ele erra ele procura aqui ele já ele já sabe o peixe que tá gordo agora ele dá uma escalada ali no bicho ali rapaz olha aí tá bem amoladinho cuidado cuidado olha aí como o bicho fica rapaz rapaz aí beleza aí é só meter o sal o cara não lava pra não tirar o gosto do peixe rapaz isso é uma beleza daqui a pouquinho assado aí com farinha mais outro não tá nem muito magro nem muito gordo ele tá procurando mais ali é parece que não tá fácil ele encontrar o bicho gordo não achou achou mais outro olha aí mais outro tem quatro praticamente esses quatro vão dar pra gente fazer o nosso assado tomar o café da manhã oito e meia rapaziada chegamos aqui perto da nossa última última bandeira já estamos terminando de tirar o espinhel nós começamos faltava para os cinco para os cinco e agora são agora são oito e trinta e cinco nós estamos finalizando aí o que vai acontecer como a maré vai vazar hoje até umas mais doze horas nós vamos voltar lá pra dentro da barra mais ou menos nessa direção aqui e vamos pegar lá um carvão carvão lá do seu domingo que nós compramos pegar lá um saco de carvão e aí quando for por volta de uma hora depois do depois que a gente pegar lá esse carvão que a maré vai começar a encher aí nós vamos nessa outra direção aqui que é pra onde está a raposa cidade do raposo aí se nós saímos daqui um exemplo uma hora doze e meia uma hora nós estaremos lá na raposa lá por volta de mais três e meia três para três e meia porque aí nós vamos aqui contra o a favor do vento e a favor da maré que a maré quando ela encher ela corre pra cá o vento está vindo desse lado aqui então aí vai tudo tudo é favorável e aí a gente bota mais a vela e liga o motor e aí é ligeiro se for mais três e meia se Deus quiser nós estaremos lá na cidade do raposa e esse peixe chega lá fresquinho a nossa pescaria não poderia ter sido melhor o legal é que está todo mundo bem de saúde não aconteceu nenhum emprego e assim mesmo quero agradecer a vocês que nos acompanham aqui no nosso canal continuem nos acompanhando desejando pra nós boas pescarias e nós estaremos tão logo tão logo o vento deu uma acalmada aqui no Maranhão nós vamos voltar a pescar de novo a Gurijuba que é pra um outro lado mas lá tem muita marizinha agora e agora as pessoas não conseguem ficar lá aqui que tem menos marizinha está desse jeito como vocês estão vendo olha aí pois é isso aí um abraço a todos vocês e até a próxima ae pessoal nós estamos entrando aqui numa barra nós já entramos e saímos dela aqui já umas 4 vezes agora eu vou mostrar pra vocês aqui como é que é mais ou menos essa marizinha aqui ae nós estamos passando aqui essa daqui pelo meio dela aqui a boca da barra do cararaí nós saímos já de noite nela aqui já 3 vezes e saímos e entramos de dia e agora nós estamos entrando agora quase 9 horas é pra gente ir lá pegar o carvão como eu falei pra vocês olha aí eu fiz como está aqui daqui a pouco quando nós estivermos a Santos vou mostrar pra vocês e o fecho é muito bom olha aí está molhando tudo aqui vou até desligar a câmera aqui que está molhando olha aí pessoal aqueles bandeirados que o senhor que o senhor Damião tirou olha aí já tem dois aqui assados olha você já está tirando aqui da grelha olha aí assado a soberinha está botando o copinho dele aqui com o cafezinho dele aqui agora o Zé vai colocar os outros ali tinha um na verdade que não estava bem assado olha aí deixa eu copar vocês não imaginam cara como isso aqui é gostoso porque aqui nós acabamos de pegar esse peixe não foi pra gelo não foi pra nada foi escolhido o mais gordo que o senhor Damião escolheu e olha aí a gente come um peixe desse aqui rapaz é muito é um sabor é um sabor muito concentrado é muito bom então isso aqui o pescador ele tem a sua desvantagem né ele pesca ele não pega quase que nada mas esses momentos aqui é um momento muito bom olha ali é o nosso depósito de farinha nesse botijão esse botijão aqui azul aqui já passamos o café como vocês percebem aqui está a panela que foi passada o café isso aqui é um isso aqui é um assento aqui do senhor Faberinho olha aí agora nós vamos comer aqui o bandeirado assado fresquinho na hora com a farinha pulba olha aí rapaz uma beleza é isso aí isso aí é a vida do pescador pescador tem essas vantagens aqui na hora de comer esse peixinho fresquinho bem assadinho assado aqui sem pressa nós estamos ancorados aqui perto aqui da cabana aqui do rancho aqui do seu domingo seu domingo está tirando ali o carvão e daqui a pouco nós vamos pegar o carvão aqui dele um saco para a gente ir embora embora na direção do raposo e aí quando for lá para três três e meia da tarde nós estaremos chegando lá no raposo pessoal é é isso aí espero que vocês tenham gostado de mais uma aventura nossa mais uma pescaria nossa ver essa rapaziada aqui nós acabamos de encarar esse mazão aí e agora estamos aqui e mais tarde vamos encarar de novo olha o que é olha aí rapaz olha aí olha aí aí tem o que aí aí tem quatro quilos de peixe aí tem que tipo de peixe só o cangatã só o cangatãzinho porra cangatã e canbel olha aí quatro quilos rapaz é uns quatro quilos de peixe de peixe para nós cinco rapaz e olha que eu como pouco quem come mais aqui é a rapaziada é espero que vocês se inscrevam aí no nosso canal olha aí rapaz é caçãozinho inscreva no nosso canal pessoal então aquele aquele joinha lá para nós também vocês podem compartilhar os nossos vídeos podem deixar seus comentários entendeu a gente já está acompanhando enfim obrigado por estar nos assistindo aqui no nosso canal e nos dando essa força um abraço e até a próxima do Transcrição e Legendas Pedro Negri